A separação transforma as pessoas. Karen, por exemplo, tem uma coisa que ela detestava e hoje ela adora. Futebol na televisão. Porque ela fica 90 minutos livre do Aguinaldo. Aguinaldo é já quarta-feira, esqueceu? O que? Tem futebol na televisão. Ah, é um joguinho sem importância. Como assim é um joguinho sem importância? Você não é flamenguista? Sou. Então, Aguinaldo, presta atenção. Se o Ceará venceu o Havaí, atrapalha completamente a classificação do Vasco, que é arqui-inimigo do Flamengo. É, mas eu tenho simpatia pelo Vasco. Como você tem simpatia pelo Vasco? Você está maluco? Eles te expulsam da torcida. Todo flamenguista odeia o Vasco. Se você é flamenguista mesmo, você tem a obrigação de sentar na frente daquela televisão e torcer para o Ceará desde criancinha. Uma coisa não muda. Homens são bobos. As mulheres sabem disso e tiram proveito. Só que o bobo que vai é o bobo que vem. Gol! Gol! Gol, Ceará! 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 Ah, gol! Foi gol do Ceará! Ceará! Eu sou Ceará! Ceará! Se ferrou, Vasco da Gama! Se ferrou! Ah, vocês homens são bobos mesmo, né? Olha você, indo dormir, todo feliz. Só porque o Ceará venceu o Havaí. Aposto que vai dormir que nem uma pedra sonhar com os anjinhos, né? É, eu não tenho problema para dormir. Claro, não tem mundo interior, não tem insônia, né? Eu tenho mundo interiorzinho, aliás, um mundão. Eu não tenho problema para dormir porque eu tenho a minha consciência tranquila. Vai eu, por acaso, ter consciência pesada? Não sei. Tem? Eu não. Tem, sim. Karen traiu Agnaldo dois anos atrás e nunca se perdoou. Saiu com um ex-namorado chamado Tadeu. E deu no que deu. Na época, ela se fez de boba. Fala a verdade, vocês foram para o motel. Hã? Fala a verdade, vocês foram para o motel! Tá maluco? Quer que a vizinhança toda discute? Fora ou não foram? Ai, Agnaldo, deixa de ser bobo, tá? Bobo. Bobo seria isso, eu não desconfiasse, né? Você vai jantar com o cara, me chega às duas horas da manhã, vai direto para o banho. É estranho ou não é estranho? É estranho, não é estranho? Agnaldo, o serviço do restaurante era super lento, entendeu? Olha só, você foi jantar às oito horas da noite, são seis horas seguidas de jantar. Nem que fosse o serviço mais lento do mundo. Agnaldo, acontece que depois que a gente jantou, a gente pediu a sobremesa, aí depois nós pedimos um café, aí a gente pediu um licor, aí a gente pediu um conhaque. Aí foi para o motel! Não fomos, eu juro! Eu quero que a minha mãe caia dura no chão agora, se nós formos para um motel! Dois anos se passaram, e Karen ainda liga todo dia para a mãe, para saber se ela caiu dura no chão. Agnaldo, Agnaldo, acorda. Acorda que eu preciso te contar uma coisa. Lembra aquela vez que eu saí com o Tadeu? O que é que tem, hein? Eu menti para você, nós fomos, nós fomos... Para o motel? Fomos, mas chegamos na porta só e nem entramos. Chegar na porta não entraram metaforicamente falando? Não, sem metáfora, na porta do motel mesmo. E não entraram por quê? É porque eu dei para trás. Você deu para trás? É metaforicamente falando, Agnaldo, eu desisti, entendeu? Ai, estava precisando tirar esse peso da consciência. Mas peraí, peraí, não vai tirando o peso da consciência assim rápido, não, que eu não sei se eu acredito nessa história. Vai acreditando ou não acreditando, o peso está tirado. Não, senhora, que só se tira o peso da consciência quando outra pessoa perdoa. Perdoar o quê, Agnaldo? Eu não fiz nada. Como não fez nada? Você foi para um motel com ele. Fui, mas não entrei. Não entrou, mas foi. Agnaldo, sabe o que acontece? Nós namoramos três anos, ele conhece todos os meus pontos fracos, entendeu? Eu não conheço. Quais são? Ué, conhece sim. Você gosta que eu morde seu calcanhar. Ele mordeu seu calcanhar no restaurante? Ai, Agnaldo, morder calcanhar não é ponto fraco, né? Então qual é? Não estou a fim de falar. Já contei o que eu tinha para contar. Não estou a fim de discutir. Vem cá, mas ele embicou na entradinha ou ele só botou o pisca-pisca? Metaforicamente falando? Não sei metáforas, na entradinha do motel. Não, não embicamos, entendeu? Quando ele ligou o pisca-pisca, eu falei para ele. Não, eu não posso. Eu sou casada e eu amo o meu marido. Mentira dela, claro. Não só embicaram na entradinha, como entraram direto. Inclusive, metaforicamente. Para a sorte da Karen, os homens são bobos. Ceará! Ceará, 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 Ceará. Acabaram as vascaínas. É o que parece. Ainda falta a Nete. A Nete é vascaína? A Nete? A Nete é vascaína doente. Vamos acanhar ela. O senhor vai fazer um pipicito, vai na frente. Vai sacar a Nete. Detona ele! Detona! Ceará! Detona! Ceará! 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 Não entendi. Você não é vascaína? Não. Não? Então, desculpa. O Ceará, ele venceu do Havaí e isso prejudicou a classificação do Vasco no Brasileiro. E daí? Daí que me disseram que você era vasco, aí eu pensei assim, poxa, eu vou lá dar uma sacaneada nela. Uma sacaneada? É porque é o tipo da coisa que os colegas de trabalho fazem quando o time do outro assim vai mal. Vai mal. Eu tô me lixando pra futebol, Aguinaldo. Até tenho uma simpatia pelo Vasco porque meu pai é vascaíno doente. É? Então me dá o telefone dele pra dar uma sacaneada nele. Eu não falo com meu pai há 15 anos. É? O que ele te fez? O que ele me fez? Você quer mesmo saber? Não. Melhor não. Deixa pra lá. Aguinaldo! Senta. É uma ordem. Vai ser bom eu. Vai ser bom eu me abrir com alguém, sabe? Com certeza. Olha só. Você pode se abrir. Às vezes não é bom, não. Às vezes melhor ficar fechadinha, trancadinha, sabe? Se corroendo sozinha. Aguinaldo, senta. Eu já falei. Meu pai não me suporta. Ele vive dizendo que eu sou uma chorona. Vê se pode. Ele me batia. Me batia quando eu chorava. E dizia... Que eu parecia uma avestruz com soluço. E realmente parece. Mas também parece... Um apito de fábrica de peruca loura. Ou mesmo uma girafa parindo. Enfim. Se o pai dela quer o pai dela. Não suporta ela. Quem vai suportar? Eu vou fazer um pipizito e eu já volto, tá? Se minha energia não tivesse sido sugada. Eu te dava uma porrada. O que passa? O que passa? Que a Nete tá meia hora lá chorando, se abrindo comigo. Ainda me fez jurar que eu não ia contar pra ninguém os segredos. Ela me contou. Ela perdeu a virgindade no capô de um fosco. Ela pegou a mãe dela pelada, com o cachorro da família. Ela só pensa em decência quando entra na igreja. Você sabe o que isso significa, não sabe? Que a Karen não é tão chata assim. Que a Nete... A Nete é quieta. Com você. Com você. Para não morrer, é o mesmo nível de intimidade. Você abrir para alguém. Ou então... Fala a Nete. Vai lá, volta lá. E faz com a Nete. O que o Ceará fez com o Vasco. Rebaixa e bota na lanterninha. Eu quero ouvir o choro da torcida depois. Bobos, rindo de bobeiras. Assim seria o mundo, se não existissem as mulheres. Oi! Se você quer brigar... E acha que por isso estou sofrendo... E se enganou o meu bem... Pode vir, gente, que eu estou perpendo. Pode tirar o... Seu time de canto... O meu coração é do tamanho de um trem. E quais a você? Apanhei mais de cem... Pode vir, gente, que eu estou perpendo. Hoje estamos falando de como os homens são bobos E de como as mulheres se aproveitam disso Por que os homens são tão bobos, hein? Fala baixo! Eles não sabem que são bobos Esse é o nosso segredo O que é o segredo? Que nós nos fazemos de bobas Nós somos mil vezes mais esperta que eles Meninos, venham aqui O Indiana Jones passou por aqui E deixou uma missão secreta pra vocês Não foi, professora Clary? Foi, foi, o Indiana mesmo Prestem atenção Trocar o refil mágico Do trono da latrinha Para matar os micro-organismos inimigos Que se encontram lá dentro Tcharam! Boa! Vou usar essa com o Aguinaldo É, as mulheres não apenas não são bobas Como também não são bobas nem nada Eu não consigo tirar o papel toalha da máquina Sem fazer esse bololô, mas só Toma pra você Obrigada, tá? Pronto, pode continuar Onde é que você tava mesmo? Ah, você tava falando do seu trauma com macacos transando Ah, deixa pra lá, Aguinaldinho Eu não quero ficar te alugando Não, problema nenhum Eu acho ótimo que você tenha me escolhido pra alugar Significa que você não tem medo de... Você abri comigo? É, eu não tenho mesmo Ah, você é diferente dos outros homens, sabe? Você é... Especial Não, especial não Você é... Sei lá Sensato Não, 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 de jeito nenhum É... Esclarecido Não Você... Como é que eu posso te explicar? Você é meio gay Não que eu ache que você seja gay, de jeito nenhum Mas é que o que eu sinto por você É o mesmo que eu sinto pelos meus amigos gays Entendeu? Não Não, não entendi não Olha, eu sou a pessoa menos meio gay que você já conheceu na sua vida Tá entendendo? Eu não tenho nada de meio gay Nada Até tinha uma sobrancelha aqui, meio grande, aqui Que vai até o meio da testa Mas toda semana arranca uma pinça justamente pra não parecer que eu sou meio gay Olha aqui, eu sou no próprio pra você Agora mesmo que eu não sou meio gay Só não jogo você em cima dessa mesa Jogo tudo pra fora De morda inteira Feito um bicho violento Você sabe por quê? Sabe por quê? É porque você é a chefa Vai parecer que é assédio sexual Só por isso Desculpa, tá? Mas isso é o tipo de coisa que o meio gay diria Entendeu? Eu não sou meio gay Pergunta pra Karen Não, não pergunta pra Karen não Que é capaz daquela miserável dizer que eu sou Eu não sou meio gay Pergunta pro Della Vega Meio gay, totalmente Ele quer me derrubar Pergunta pra todo mundo aqui Qualquer outra pessoa Qualquer outro funcionário Pode perguntar Eu já perguntei, Aguinaldo 97% do escritório afirma que você é meio gay A única que afirma que você é um heterossexual convicto É a Tânia da contabilidade Olha aqui Olha aqui Ah, eu dei uma encostada nela uma vez no elevador Você sabe por quê que todo mundo aqui acha que você é meio gay, né? Não, não sei não Não? Porque eles veem eu dando bola pra você E você não fazendo bolhufas a respeito Aí fica difícil, meu querido Ricardo, esse relatório é pra hoje? É pra hoje Ih, estamos com problemas Tem programa pra depois do expediente? Por quê? É que eu pensei em levar você pra conhecer a minha coleção de borboleta Oi? Minha coleção de borboleta Sacou? Eu não sabia que você colecionava borboleta, Aguinaldo Comecei recentemente a colecionar desde que abriram um motel novo aqui perto Chamado Blue Butterfly Nossa, Aguinaldo, eu não sei o que é pior Você sendo bundão ou você sendo cafajeste Quero ver me chamarem de meio gay agora Devem estar chamando nesse momento, Aguinaldo Imagina, um meio gay não te convidaria pra ir pro motel É claro que convidaria, justamente pra provar que não é meio gay Mas embicaria na entradinha e daria pra trás Metaforicamente falando, é claro Como assim, você acha que eu... Que eu... Uhum E colocaria a culpa na culpa Não tenho culpa? Não sou de sentir culpa? Sou uma rocha Eu acho que a Karen merece ser traída assim Eu tenho sérias dúvidas se ela não transou com uma ex-namorada dela chamada Tadeu E hoje é quinta-feira Tem reunião dos pais na escola dela Ela só chega depois das nove Ótimo, Aguinaldo Ótimo Porque a gente nem precisa ir pra um motel fedido Cheio de secreções dos outros A gente vai pro seu apartamento mesmo Adorei, Aguinaldo Adorei Ótimo, adorei Anete Eu não posso transar com você na cama em que eu durmo com a minha mulher Tudo bem, Aguinaldo Sem crise A gente transa no sofá da sua sala Não dá, é perigoso Vai que ela entra, tá de cara com a gente transando no sofá A gente sai daqui às seis Chega na sua casa às quinze para as sete Transa até sete, quarenta e cinco Depois conversa um pouquinho até às oito Transa novamente Oito e quinze, no máximo eu tô saindo da tua casa Você ainda tem quarenta e cinco minutos pra limpar Qualquer rastro da minha presença Você pensa em tudo, né? Sou bobo? Não Bobo é quem adora reunião de pais Bom, papais e mamães Eu queria começar a nossa reunião Dizendo que essa turma é uma turma super calma Super na boa Super tranquila Poxa, gente Assim não dá, né? Pô, cacete Eu não pedi pra vocês chegarem na hora Eu pedi pra chegar na hora Eu não pedi? Hein? Bom, agora eu vou ter que repetir tudo o que eu já falei Eu falei que essa turma era uma turma super calma Super tranquila Super na boa Meu filho falou que vocês inventam história para que os alunos troquem a pastilha do vaso sanitário Trata-se de uma conscientização dos hábitos sanitários Nós inventamos histórias pra motivar as crianças Mesmo assim, ele disse outra coisa Ele disse que a professora Karen chama ele de bobo O seu filho é o Leopoldo, não é? É, o Leopoldo Olha, deixa eu te explicar Quando eu chamo o Leopoldo de bobo É de uma maneira assim, carinhosa, entendeu? Igual quando eu falo com meu marido Agnaldo, deixa você bobo, Agnaldo Sabe? Agnaldo, não seja bobo de mexer nas minhas coisas É uma coisa de carinho, assim Afetiva, carinhosamente Tipo, Agnaldo, não seja bobo comigo Porque eu acabo com a sua raça, entendeu? Normal Mesmo assim, eu não acho que seja educativo chamar uma criança de boba Não, peraí Peraí, a senhora tá querendo me ensinar a minha profissão? Somos nós, os pais dos alunos, que pagamos o seu salário Eu já autorizei o meu filho da próxima vez responder à altura Como assim? Não, eu quero que a senhora me explique A senhora tá mandando o seu filho me chamar de boba? Se você chamar ele de bobo Mas a senhora está estimulando o seu filho É desrespeitar a hierarquia escolar Está insuflando a insubordinação Calma, Gabi Aqui ninguém está insuflando, ninguém Tá assim que essa irresponsável tá insuflando Irresponsável é você Calma, Georgina Calma o cacete Se você não tem coragem de se manifestar, fica quietinho Escuta aqui Se meu filho for chamado de bobo mais uma vez Eu vou processar esse colégio, entendeu? Ah, processa que eu quero ver Processa, caça o meu diploma É melhor do que ter um filho bobo que nem você Calma Vocês conhecem o Leopoldo? Calma Alguém aqui conhece o Leopoldo? O Leopoldo é um bobalhão Ah, o que que é? Pauza de cinco minutos Vai pra casa, irmã Você está proibida de participar de reuniões de paz Enquanto não resolver sua situação com Aguinaldo E ainda devia ter dito que ele é meio florzinha E aí? Quer tomar alguma coisa? Não sei se temos tempo pra beber Aguinaldo, estamos meio atrasados no nosso cronograma É? Que horas são? Sete e cinco já era pra gente estar transando há vinte minutos E se a gente cortar aquela conversinha que a gente ia ter entre a primeira e a segunda transa? É Bom, aí pode dar tempo pra um drink rápido enquanto a gente tira a roupa Vai, Aguinaldo! Vai, rápido! Se vocês sofrem de vergonha alheia, daqui a dez segundos vão ficar vermelhos Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Larali larará Aguinaldo? Aguinaldo? Oi! O que é isso? Isso é o quê? Você, Anu, pôs esse uísque na mão Tava te esperando Queria te fazer uma surpresa Sério? Ai, tá ridículo Mas você acha que é a coisa mais romântica que você já fez pra mim? Não é? Sabe qual é a minha ideia? Qual? A ideia é a gente transar aqui, no chão da cozinha Vamos? Agora? Agora! Agora! A gente podia fazer o seguinte Eu podia lambuzar você toda de comida Você podia me lambuzar todo de comida E a gente transar loucamente nesse chão Lambuzados Olha, por mais interessante que possa parecer Não vai dar Não, porque eu acabei de chamar a Gilda e o Delgado pra tomar um drink E eles vão chegar daqui a pouco Karen! Você tá vendo? Você tá vendo como é que você é? Eu me esforço aqui todo pra te fazer uma surpresa Depois você fala o quê? Que eu não me empenho em animar a nossa vida sexual Não, tá bom, tá bom Mas uma rapidinha, tá? E assim, sem ninguém lambuzar ninguém E ir lá no quarto mesmo Não, Karen, faz o seguinte Espera aqui Ah, eu vou lá no quarto que eu vou Eu vou preparar nosso ninho de amor Vou botar uma musiquinha Eu vou acender uma vela Enquanto isso, você vai tomando um uísque Pra você relaxar Tô sentindo você tensa Relaxa Vamos lá Você vai me odiar por causa disso Mas não tem outra saída Eu vou jogar sua roupa pela janela Você pega lá embaixo da calçada Aguinaldo Você não ia preparar o clima? É Eu vim fechar a janela porque tava meio frio, né? E aí, vamos? Os bobos estão adorando o programa de hoje Aguinaldo Abre, Aguinaldo Isso não tem graça Tem sim Oi, tudo bom? São suas? Ai, poxa vida, obrigada Caíram da janela Vocês podem virar de costas um minutinho Claro Vira, Delgado Não sejam bobos de perder o final deste programa Bom, hoje estamos tratando de bobeiras Aguinaldo Não precisa ficar fazendo força pra me agradar, não Eu já saquei qual é a sua E qual é a minha? Bom, os nossos problemas, Aguinaldo É porque eu não tava sacando qual era a sua Entendeu? Tipo assim, quando a gente casou Eu sacava qual era a sua Aí, de repente, eu parei de sacar Sacou? Ah, e agora você sacou qual é a minha? Saquei E a coisa mudou completamente de figura Você não é aquilo que eu pensava Sim, mas isso é bom ou é ruim? Não, é bom É bom porque você não é bobo, entendeu? Você é só crianção Ah, e como é que... Você sacou que eu sou crianção? Ué, observando uns bobos lá no pátio da escola Eu não sou crianção Eu nem sou bobo Boba é quem me diz Eu sou bobo, mas sou feliz Ah, saquei E a sua mãe falava pra você responder isso Quando te chamasse de bobo, é ou não é? É Os meninos lá Os meninos lá Os meninos lá Os meninos lá da escola Os meninos da escola me chamavam Boba Arnaldo Ai, tadinho Quer saber comigo? Vem, vem, vem Vem cá Passou 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 Deixa que eu atendo Não sai daqui Calma, Boba Arnaldo Ó, não vai ter o pessoal no tapete novo, hein? Ô, boquinha Desculpa os trajes Chegaram cedo, né? Ô, e você por aqui? Para de fingir, Aguinaldo Que eles já me viram pelada Pelada? Aqui? Quando? Há um minuto atrás É Aqui na porta Mas relaxa Porque ela já contou tudo pra gente Tudo o quê? Vocês têm um caso Eu não tenho um caso com ela Nem em Bicar na entradinha em Biquei Não quero ouvir esse tipo de baixaria Você não vai contar nada pra Karen, hein? Pode abalar nosso casamento Abalar o seu casamento Meu filho, o teu casamento Tá mais abalado do que o palácio do Haiti Uma maluca, Limítrofe Chegou aqui, arrancou a roupa Pirou que tem um caso comigo Hein? Tô ouvindo nada Uma maluca, Limítrofe Chegou aqui, arrancou a roupa Pirou que tem um caso com ele Você acha que eu sou boba, Delgado? Eu não Olha o que eu acho Quem foi que inventou Que transar com vela acesa é legal? Eu fico o tempo todo preocupada Se a vela vai pegar fogo Se o quarto vai pegar fogo Eles chegaram O que você tá fazendo com esse tapete enrolado, Aguinaldo? É de lã de ovelha Vai te dar alergia Água, vai pegar água Água, água 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 Meu pinto tá todo empipocado Eu vou contar tudo pra Karen Não, não vai não Você quer ser responsável pela separação deles? Quero Se eles não se separarem, Delgado Eles vão tocar fogo aqui no apartamento A lã deixou meu pinto todo empipocado Dane-se, seu pinto Cadê a água? Você não entendeu? A lã deixou meu pinto empipocado Eu tô todo empipocado A culpa é sua, né, Aguinaldo? Quem mandou você jogar o tapete em cima dessa vela? A culpa é sua Quem mandou você apagar todas as velas menos essa? Fogo! Mengo! Gente, joga o tapete pela janela Eu joga o tapete pela janela! Pois é Eis a questão Por que os táxis somem sempre quando a gente precisa? Se você quer brigar E acha que por isso estou sofrendo E se enganou, meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode tirar Seu time de canto O meu coração é do tamanho de um trem E quais a você Apanhei mais de cem Por que vir quente que eu estou perdendo O que é o Obrigado.